Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Eu estou aqui no local onde vai ser o nosso próximo ponto, a nossa próxima sapataria. Vai ser que nesse endereço a gente está arrumando aqui o espaço, tem muita bagunça aqui no chão, muitas coisas pelo chão, algumas coisas que tem que ser feito ali, negócio de energia e tal, muitas coisas aqui. Mas a gente está preparando essa área aqui de trabalho, na frente vai ser o atendimento, eu vou mostrar para vocês em um instante. E mais tarde já vai estar tudo mais bonito, depois a gente vai poder gravar mais daqui, tá bom? Isso aqui será a nossa próxima loja, aqui mesmo em Salvador. Vou mostrar para vocês alguns detalhes. Aqui atrás vocês estão vendo ali a nossa lixadeirinha que a gente adaptou, máquina ali que a gente está dando uma arrumada aqui nas coisas. Ali é banheiro, tá? Ali é o banheiro. Aqui vai ser algumas mesas de trabalho, aqui tem outra. Aqui é meio que um quadrado que a gente vai trabalhar. Aqui tem uma divisória, tem um balcão com uma divisória, tá vendo? Tem uma divisa aqui, tem uma porta e do lado de cá, na verdade, balcão não, painel com divisória. Para cá é a oficina, para lá é atendimento. Vamos para lá para a gente ver como é que é o atendimento. Aqui, essa parte aqui é do atendimento, tá? Essa parte aqui, ó. A gente vai completar ainda aquele painel ali, ó. Deixa eu te mostrar para vocês aqui. Aqui é o balcão, tá vendo? Balcão aqui. Aqui tem um painelzinho que ainda vai ser completado nessa parte de cima. Aqui em cima vai ter aqueles painel que tem o suportezinho para pendurar cada aço. Tá? Eu esqueci. É tipo MDF com os trilhos, tem uns trilhozinhos. Então eles vão ser colocados aqui em cima, nessa parte de cima. Para fechar totalmente aqui, essa parte de cima aqui, ó. Até a parte do teto. Certo? Aqui a gente vai colocar ainda um painel para poder botar pendura a produtos, né? O suporte de produtos. Aqui do lado vai ter outro. Esse armário sempre me acompanha, que é o armário que fica calçados prontos aqui dentro. Tem que ficar fechado para que o cliente não possa ter acesso ao que tem de outros clientes aqui. Eles precisam identificar o sapato primeiro para poder a gente pegar o sapato deles. Tá? A gente não... Geralmente nós não mostramos um armário completo de serviço para o cliente olhar. Não. A gente perde a notinha. O cliente identifica o sapato dele através de uma nota que a gente deu para ele na entrada. E a gente abre o armário e retira o sapato do cliente. Se por acaso ele tiver dúvida de que sapato é o dele, alguma coisa assim, certamente não foi ele que trouxe. Então a gente tem que pedir a nota ou pedir para a pessoa que deixou vir buscar. Para que dessa forma fique seguro tanto o serviço que ele trouxe como os outros clientes. Tá? Uma forma de você trabalhar com mais segurança. Aqui a gente está dando uma organizada. Aqui a frente, ó. Aqui a porta de saída. Aqui é a rua, ó. O principal. A gente deixa sempre essa cadeia do lado de cá, do outro lado de lá. Aqui é o balcão, não tem nada de mais. Mas é isso. Agora vamos falar desse endereço. Aqui fica no bairro de Pernambuéis, tá? Onde eu sempre gosto de colocar minhas sapatarias, bairro de Pernambuéis. Bem ao lado da Madeleira Brotas. Bem pertinho da Madeleira Brotas, tá? Bem pertinho. Esse endereço aqui é um dos mais próximos que eu já tive da Madeleira Brotas. Ficou quase que próximo do outro que eu tinha há uns três anos atrás. A gente agora conseguiu essa loja aqui. Aí vamos agora mudar... Quer dizer, não vamos mudar pra cá, não. Vamos abrir essa loja daqui. Que vai ficar bem melhor pra quem vende de outras cidades. Pra quem vende dos bairros mais distantes de Salvador, do Recôncavo Baiano, interior da Bahia. Fica bem mais perto, beleza? Galera, só lembrando que a sapateria sergipana, apesar de ser aqui em Salvador, na Bahia, nós trabalhamos pra todo o Brasil, através dos correios. Você entra em contato conosco, através do nosso Instagram, sapateria sergipana, ou principalmente pelo nosso WhatsApp, que é 71987053312. Você manda pra gente fotos, vídeos do sapato, a situação que tá no seu calçado. A gente faz uma pré-avaliação, você via pra nós. Quando estiver pronta, a gente manda pra você de volta aí na sua cidade. Geralmente, três, quatro, cinco dias, a depender do serviço. Tá certo? Então é isso aí. Demos uma paradinha aí em carnaval, tiramos alguns dias de férias, mas estamos de volta. A sapateria sergipana em 2022 a todo vapor. Valeu? Um abraço a todos e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau.